A CIDADE NO BRASIL 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 Sai, sai, Catarina Ei, Catarina, Catarina Sai, sai, Catarina Puxa, puxa, leva, leva Sai, sai, cantarei, a joga pra cima de mim Sai, sai, cantarei, que eu sou braço de maré Sai, sai, cantarei, coroando o mar sem fim Sai, sai, cantarei Vou chamar pra Angola, vi, vou chamar pra Angola Vou chamar pra Angola, vi, vou chamar pra Angola Vou chamar pra Angola, vi, vou chamar pra Angola Vou chamar pra Angola, vi, vou chamar pra Angola Vou chamar mestre pastinha pra essa roda abençoar Vou chamar pra Angola, vi, vou chamar pra Angola Vou chamar forças da terra, vou chamar forças do mar Vou chamar frangola aqui, vou chamar frangola Vou chamar copinha de cruzador do pau e mar Vou chamar frangola aqui, vou chamar frangola Vou ler tudo na verdade, só na verdade no mar Vou chamar frangola aqui, vou chamar frangola Vou chamar copo daqui, vou chamar copo de lá Vou chamar frangola aqui, vou chamar frangola Tem benzeiro, tem benzeiro, nosso samba é onola Areia fina, sacode a poeira, vou beijar naína no fundo do mar Tem benzeiro, tem benzeiro, nosso samba é onola Areia fina, sacode a poeira, vou beijar naína no fundo do mar Tem benzeiro, tem benzeiro, nosso samba é onola Areia fina, sacode a poeira, vou beijar naína no fundo do mar Tem benzeiro, tem benzeiro, nosso samba é onola Areia fina, sacode a poeira, vou beijar naína no fundo do mar Tem benzeiro, tem benzeiro, nosso samba é onola Areia fina, sacode a poeira, vou beijar naína no fundo do mar Tem benzeiro, tem benzeiro, nosso samba é onola É dono da casa Não tenha medo de vadiar Fui no mar fazer manobra Calambo, lagarticom